Deus bendiga, irmãos, querido, a paz do seu Jesus Cristo a todos. Bendicione. Meu nome é Tiago Bicalho. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre um pouco do chofar. Na verdade, o toque do chofar. Eu vou tentar falar um pouquinho em espanhol, na verdade, sou brasileiro. Vou tentar falar um pouquinho em espanhol, porque eu estudo a Igreja Dominicana. A Igreja Jesus é o caminho aqui da cidade de Dembro. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, porque eles também gostam muito do chofar, para que eles possam entender um pouquinho, não é verdade? A Bíblia nos ensina que o Senhor peleia a batalha do seu poivo na forma que Deus utiliza para intervir de uma forma direta e indireta contra o inimigo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto quando nós outros nos damos a lambança e adoração, na verdade, a lambança é o louvor, damos louvor e adoração, um dos profetas escreveu e disse que cada golpe da vara da justiceira do Senhor assente sobre o inimigo, o inimigo do povo de Deus. será com pandeiros e com arpas e que é lindo, o pandeiro nos abre de música, de lambança, de louvor e de alguma maneira nos abra, nos fala, na imperversão musical do Senhor, a lambança e adoração. se envolve em uma forma ofensiva contra a nebras, a artimanha do entendimento e fé por direção do Espírito Santo. Aplicamos corretamente a esta verdade, celebrando ao Senhor. O chufar é um chifre de carneiro, deveria ter várias funções. Uma delas é sonar o jubeleu, era usado como tocar, sonar como em jubeleu, que acontecia de 50 em 50 anos, para agradecer, na verdade, para mostrar que tem prosperidade, entregar ali o descanso da lavoura, da terra e assim ser liberada, era liberada a negociação do mercado e várias outras coisas. é utilizada aí, né? Mas os três toques do sonido, os três toques do chufar, o primeiro era utilizar para que convocasse o Senhor neste lugar. O segundo sonido era usado com alerta, como preparar, preparação, se preparar, né? Como dizer, vamos para a batalha, prepara para a batalha. O terceiro é avisar que já estamos em guerra, batalha espiritual. Você tem que ligar aí, tudo espiritual, não é verdade? Na visão espiritual, para entender mais aí o que acontece com o toque do chufar. E o terceiro toque avisa que já estamos na guerra, já começou, já está na guerra, e a batalha é a batalha espiritual. Ou seja, lutando em conquista aí de Deus, na conquista que Deus nos colocou, que Deus nos prometeu. Deus é o mesmo que expulsar o inimigo. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha forma de usar aí o chufar, de usar aí a minha fé, na verdade. Não porque Ele cura, Ele liberta, Ele salva. O chufar é um instrumento, mas ele sai o som quando usamos, quando é usado por uma pessoa, quando é usado por nós. O chufar, quando ele está sendo tocado, ele é usado a sua fé. Você leva o som espiritual junto com você, não é verdade? Assim, eu uso o chufar, em três toques, a minha fé, na verdade, a minha intimidade com Deus, a minha fé, o meu entendimento. Eu levo o chufar em três toques. O primeiro é convidar o Espírito Santo, né? Soprar ali, dizendo ali, não que vai ser um, quando eu falo em um primeiro toque, não que é um toque só parado. É o toque, você tem que procurar, tem vários estilos de toque, né? São três aí, e esse primeiro, então, eu uso para convidar o Espírito Santo, na verdade, para dizer que Ele é bem-vindo, que será entregue ali a Ele, a honra e a glória. Então, eu convido o Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo, não só naquele momento, mas é um ato, estou te falando aí por fé, na verdade. Então, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de ligado espiritual, então, temos que entender isso aí, na verdade. E o segundo toque, o segundo toque é agradecer o Senhor, você agradece o Senhor, na verdade, a gente começa aí a batalha, agradecer o Senhor, obrigado aí. Você vai estar falando isso só para não chufar, aquele som do chufar, você entende, eu entendo que está falando com Deus assim, na verdade. Você está guiando aquilo ali, agradecendo a Deus e dizendo, agradecendo que Ele está aqui, obrigado, Senhor, na verdade. Vamos dar aí a honra e a glória, sim, para o Senhor, obrigado por estar aqui comigo, aqui, coloca os teus anjos ao meu redor aí, nessa batalha. E o terceiro toque, o terceiro toque, seria expulsar o demônio, expulsar o inimigo, expulsar o diabo, ou seja, toda enfermidade, vício, tudo que não pertence a Deus. Talvez você me pergunte, onde deve você tocar o chufar? O chufar deve ser tocado em todo lugar, onde você tem liberdade, a certeza ali que o chufar ali é bem-vindo, tem como você estar ali com o chufar, tem como você tocar chufar. Então, ele pode ser tocado em um culto? Ele deve ser tocado em um culto, sim. Usando o chufar, você entende como um instrumento musical, você é um levita, também seria um levita. Você deve saber um pouco de música, um pouquinho, pelo menos um pouquinho de música, entender, para que você fique ligado junto com os levitas lá espiritualmente, e para que tudo aconteça aí da boa forma, não é verdade? Mas o melhor, o melhor, o que deve ser mais feito com isso, é você seguir, é você obedecer ao Espírito Santo, não é verdade? Você tem seu guia, o Espírito Santo, então você sabe que o Espírito Santo, ele é educado, não é verdade? Jesus é educado, não é verdade? Ele bate na porta para que você deixe ele entrar, não é verdade? Então, ele é educado, então, quando o chufar está sendo tocado ali no culto, a gente não fala com a outra pessoa falando, não é verdade? Você escuta o que ele fala e, assim, é ligado a isso. Quando ali deve ser tocado na oração, tem que ser tocado na oração. Vamos ali, o pastor está orando, não é verdade? E ele está com o microfone, ele está orando ali. E quando ele está falando com Deus ali, você deve tocar o chufar, você deve seguir o que ele está falando. É uma concordância com ele, não é verdade? É uma intercessão com ele. E quando ele está falando com o povo, Deus está usando ele para falar com o povo, você deve parar o chufar, para que o povo entende o que está sendo falado, não é verdade? Lembramos aí que nós falamos, quando uma pessoa se fala, o outro escuta. E também quando os levitas, quando os levitas estão adorando ali, você deve tocar o chufar, obedecer o Espírito Santo. Você ligando ali junto com ele, você sabe ali a hora certa de entrar e o Espírito Santo também vai te dar entendimento para você entrar com o chufar. E na hora que tiver o ministro ali falando com a igreja, falando com o seu povo, é a mesma coisa. E quando o pastor está orando, ou outra pessoa está orando, não é verdade? Então você tem que deixar o povo escutar, as pessoas escutarem o ministro de louvor. Assim que o ministro de louvor voltar a cantar, você volta a cantar o chufar. Se é isso, você sinta a necessidade, não é verdade? Vamos lá então, vamos. O povo de Deus é muito sábio nessas coisas, não é? Eu creio que tudo com ordem e decência, o Senhor fica feliz e Ele está feliz, não é verdade? Vamos lá. Você tem que ter conhecimento do chufar, um pouco do chufar. A primeira coisa, você tem que ter a vontade, vontade. Você tem a primeira coisa, é a vontade de tocar o chufar, vontade de conhecer o chufar. E fazendo isso, você já entra no ministério automaticamente. Conhecer o chufar é procurar, dedicar, ler livros, DVDs, YouTube. Tem muita coisa no YouTube aí, muito produto bom, muita coisa mesmo. Eu gosto de ver sempre. Tem um DVD também e muita informação que você puder buscar na Bíblia. Na verdade, tem muitas passagens ali. E você vai sempre estar informado. E é só um crescimento. Na verdade, a cada dia você vai crescer nessa área e no seu chamado. A segunda aqui, conversar, explicar, passar para o seu pastor. É, você tem que passar para o seu pastor. Você tem que conversar com o seu pastor, explicar a ele o que você está sentindo, a sua vontade. Levar para ele toda... Ver se ele autoriza você tocar no culto ali na igreja. Se ele não tem muito conhecimento do chufar, você deve levar material para ele. É escrito, se tiver vontade dele ver um vídeo. Para que ele entenda um pouco do assunto. Caso ele realmente não aceita, ele acha que não, que você não deve tocar o chufar. Você não deve tocar o chufar. Então, o que você pode fazer é procurar, então, uma igreja que aceite o chufar, que tem estendimento do chufar. Entendeu? Isto não é errado. Eu nunca tive problema. Aonde eu estive, eu tocava o chufar e aonde estou, eu toco o chufar. Eu não tive problema com isso. Mas eu acredito que tem muitas igrejas também que não aceitam. Na verdade, isso aí não é pecado. Isso aí não é errado. A liderança ali, a visão ali, que seria ali do pastor, na verdade. O pastor presidente, então, ele tem essa visão e temos que obedecer sim. Mas também você não precisa matar seu ministério também. Você tem como, sim, procurar outro lugar onde você pode desenvolver seu ministério, porque é um chamado seu também. Na verdade, só você que pode fazer o seu chamado, não dá para outra pessoa. Vamos lá. Usar o chufar, você pode passar a ser um levita, um intercessor. Quando você está usando o chufar, você está ali guerreando, você está ali agradecendo. Então, você está ali espiritualmente. Então, você é um intercessor, não é verdade? Quando uma pessoa está sendo liberta, você não precisa ir lá para colocar a mão nela junto com aquela pessoa que foi escolhida. Você tocando o chufar, você espiritualmente está fazendo a mesma coisa, não é verdade? E assim acontece. E pedir sempre aí os intercessores, não é verdade? O grupo de oração para estar intercedendo por você. Porque você entrou, como diz, no ar frio, não é verdade? Você entrou espiritualmente aí guerreando contra o inimigo, contra o diabo. E ele está furioso. Então, você precisa de pessoas, sim, que colocam nas suas orações aí, que estendam a mão aí sobre você aí, para que te abençoe, na verdade, que esteja. E eu deixo para você aí a paz do seu Jesus, que Deus abençoe. Porque esse vídeo foi pequeno, na verdade, direto assim, mas não procurei falar muito. Eu falei, você tem que ter estudo. Eu estou tentando passar aqui muitos aí para os meus irmãos também lá, hispanos, os dominicanos, para que eles gostem, para que eles entendam também, mas para você também aí, que você tenha gostado do assunto aí. Mas você não pode deixar de procurar aí no YouTube, tem muitos vídeos. Coloca lá, chufar, como trocar chufar, trocar chufar, tem muitos. Tem muitos, até espanhol, muito lindo, direto, fala direto, entendeu? E tem muitos ali, é assunto ali dos versículos da Bíblia para você procurar, na verdade. E vamos junto, pega esse ministério, que Deus te abençoe, na verdade. Cuida bem do seu chufar, na verdade. Chufar é uma coisa que é só seu, na verdade. É coisa particular sua, é sua escova de dente, na verdade. Eu creio e eu acho que outra pessoa não deve tocar o seu chufar, na verdade. Mas, de vez em quando, a gente acha, a gente fica meio difícil de não deixar as pessoas tocar e acaba tocando ali, mas depois a gente dá uma geral, na verdade. Maravilha. Gostaria de deixar para vocês aqui, Paulo, Paulo citou aqui em 1 Coríntios 15,52. Vamos ler. No momento. No momento de abrir e fechar os olhos, o som da última tombreta será tocado e os mortos serão ressuscitados e incompletíveis e nós seramos transformados, não é verdade? Então, fica aí para você o toque do chufar, que Deus abençoe. Desculpa aí se houve erros aí no vídeo, não vou fazer corte, vai sair assim mesmo, né? Seco. Para você ser abençoado aí, a graça de Deus, a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, a sua igreja, que Deus abençoe aí aos ministros de louvor que têm sido bênçãos, a todos os instrumentos, na verdade. Eu digo que o baterista, ele tem um chufar, o baixista tem um chufar, a guitarra ali é um chufar, na verdade, o declado. Porque tudo que sai som, leva diretamente como o som da buzina, na verdade, da trombeta. Então, que Deus abençoe aí a cada um dos seus ministérios, a cada um de vocês que ouviu esse vídeo, a você que não pretende tocar o chufar, Deus abençoe. E a você também que gosta aí do chufar, Deus continua abençoando. E procura, procura o material aí na internet, porque hoje está rico aí de materiais aí para você crescer no seu ministério. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, até breve. Amém. E tocando chufar, Deus abençoe. Amém.